Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida, que sabemos bem, não é somente uma aula de Projeto de Vida, é a aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida. Quer saber como fica uma aula perfeita de Projeto de Vida? Acompanhe a aula do professor Marciano de Brito e eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro! Salve, salve, alegria, alegria, Pimenteiras, Baixa Grande do Ribeiro, é muita gente linda, muita gente maravilhosa, Canavieiras, que alegria, maravilha, Oeiras, Queimada Nova, São Francisco do Piauí, Pajeú do Piauí, quanta gente maravilhosa, inteligente, competente, que assiste a aula de Projeto de Vida e Projeto de Vida? No decorrer da aula, mais alguns abraços carinhosos e sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento e qual será, e qual será, e qual será, e qual será a nossa temática de hoje? Amizades e Projeto de Vida. Alunos e alunos, queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas, sextou, vem comigo, nossa aula tem três objetivos, primeiro objetivo, identificar as redes de relações interpessoais da pessoa humana em diversos contextos, quais são as redes de relações que há, que a pessoa humana é capaz de experimentar durante a sua vida, segundo objetivo, refletir sobre as relações interpessoais, interpessoais de amizade, na aula passada conversamos sobre relações interpessoais familiares, mas hoje vamos partir de experiências pessoais do professor e dos alunos que acompanham esta aula, e também turma, distinguir os conceitos de amigo e colega, com amigo você partilha a vida, vou logo aqui distinguir essa diferença, bom, com amigo você partilha a vida, com colega você partilha o tempo, por exemplo, numa sala de aula você tem 30 alunos com você, certo, numa sala de aula, com a maioria dos alunos você só partilha o tempo com eles, o tempo de aula, 7 da manhã até meio dia e vida, mas com o seu amigo você não partilha só o tempo, partilha a sua vida, conversa sobre você, sua família, seus sonhos, projeto de vida, então o amigo é muito mais que um colega, o amigo você não divide apenas o tempo e o espaço, com o amigo você divide e compartilha a sua vida, é por isso que às vezes eu critico a música do Roberto Carlos, eu quero ter um milhão de amigos, impossível, você pode ter um milhão de colegas, mas amigos são muito poucos, amigo é a família que nos permitiram escolher, nossa aula tem 6 partes, primeira parte, olha só, necessidades interpessoais, perdão, deixa eu escrever direito, marcar direito, pegar aqui o marca texto, ó, necessidades interpessoais, segunda parte, tipos de relação interpessoal, terceira parte, vamos distinguir o que são relações unilaterais e bilaterais e na última parte a gente vai entender o que é relação saudável de amizade, uma relação abusiva e uma relação dependente, turma, o número 3 e o número 4, eles servem também para outros tipos de relação interpessoal, uma relação familiar, pode ser abusiva, tóxica, sim, uma relação amorosa, pode ser unilateral, é só o que tem, então muito cuidado, muita atenção, depois revisão, atividades, ufa, estão preparados, então vem comigo, mas antes, meu amigo, Cauã Vasconcelos, sempre presente, de Cajueiro da Praia, Unidade Escolar, Manoel Ricardo, esse horário é o horário da Unidade Escolar, Manoel Ricardo, Cajueiro da Praia, sempre presente, o Cauã, a Denise Araújo também, da Unidade Escolar, Manoel Ricardo, de Cajueiro da Praia, alunos do segundo ano B, olha só, maravilha, maravilha, que coisa linda, que coisa bela, agora sim, respira fundo e vem comigo, Lavinia Alves também, aquele abraço carinhoso, turma, primeiro tópico, necessidades interpessoais, às vezes eu escuto alguns jovens, algumas sobrinhas minhas falarem assim, eu sou uma pessoa não sociável, será? Será que você é uma pessoa não sociável, que não se relaciona com ninguém, você fica trancada no seu quarto, dia e noite, sem botar o pé na sala, sem botar o pé na rua, você não liga televisão, você não usa o celular, redes sociais, você não vai fazer, comprar pão na padaria, não vai fazer pequenas compras no mercantil, você se relaciona sim com as pessoas, a todo instante, a todo momento, Francisca Neta, professora mediadora, aquele abraço carinhoso, e também a Lavinia e o José Carlos Rocha Júnior, é muita gente linda, é muita gente maravilhosa, turma, todos nós somos pessoas sociáveis, alguns possuem habilidades comportamentais interpessoais, mais desenvolvidas que os outros, mas todos nós estabelecemos, estabelecemos, perdão, relações, se relações não forem estabelecidas, você é uma ilha isolada, e isso não existe. Turma, olha aqui nesse desenho, aqui nós temos alguns conceitos desenhados para a gente entender melhor, o que é uma exclusão? Uma exclusão é quando um grupo de pessoas se acha igual e exclui pessoas que são diferentes, mas essas pessoas que são diferentes, elas continuam orbitando ao redor das pessoas que se dizem incluídas, certo? Há uma possibilidade delas entrarem no grupo desde que se tornem iguais às outras, está bem? Nós temos também um conceito de segregação, segregação é algo mais complicado, é algo mais sério, por quê? Esse grupo de pessoas, ele não só separou-se das demais, como não quer nenhum contato, separou, segregou, deixou de lado e disse, não queremos contato com vocês, por exemplo, no regime do apartheid na África do Sul, houve uma segregação, os brancos colocaram os negros em regiões afastadas das cidades, em regiões pobres, os negros não tinham acesso aos mesmos ônibus, aos mesmos locais e assim por diante, isso foi uma segregação, no Brasil nós temos exclusão da classe negra, a classe negra ela é excluída de muitos, né? De muitos espaços por não ter acesso econômico e etc. Na África do Sul foi uma segregação, algo mais sério, está bem? Ela foi colocada de lado, nós não queremos nem olhar para vocês. E temos dois conceitos que são positivos, a integração é mais ou menos positiva e a inclusão é positiva. O que é a integração? Esse grupinho que estava fora, ele é colocado dentro dos ambientes, mas as pessoas não se misturam com eles, isso é uma integração. O que isso quer dizer? Vocês podem frequentar os mesmos espaços que nós, mas a gente não quer um contato contínuo com vocês, nós queremos um contato que nos permita estar separados de vocês, digamos assim. O conceito de inclusão é o conceito, é o paradigma do século 21. Somos diferentes, mas precisamos passar pela aventura de nos misturarmos. Inclusão é isso, a inclusão é você trazer as pessoas para o seu convívio e conviver com elas, tá bom? José Carlos Júnior, abraço carinhoso, Manuela Alves, Lavinia F. Alves, Laílson Santos, Pedro Joaquim Castro, Francisco Pablo Alves e José Carlos Rocha Júnior, todos alunos maravilhosos do segundo ano da unidade escolar, Manoel Ricardo de Cajueiro da Praia. Turma, agora vamos ao conteúdo, ao texto, olha só. O que é uma relação interpessoal? É uma relação que se realiza entre duas ou mais pessoas, ou seja, você sozinho, sozinho isolado, você não estabelece relação interpessoal com ninguém, mas quando você está se relacionando com uma pessoa, com outra, certo? O mais que um é um relacionamento interpessoal. Ahá, professor, tá vendo? Eu sozinho não me relaciono. E você diz que todo mundo se relaciona. Opa, e a sua tela de celular? Com quem você está conversando ao celular? Grupo de WhatsApp, redes sociais, um site de notícias, vendo um vídeo engraçado, tudo isso é uma forma de relação interpessoal, no caso virtual. Turma, todo ser humano, todos nós, nós temos três necessidades necessidades interpessoais. E o que vai determinar o meu comportamento em cada uma dessas necessidades é como está a minha autoestima. A primeira necessidade é a necessidade de inclusão, como eu coloquei aqui para vocês, ser incluído. A necessidade de inclusão significa que você quer ser reconhecido pelos outros, você quer ser importante, você quer pertencer a um grupo. Todo mundo possui essa necessidade. Alguns em graus mais elevado, outros não. Mas todas as pessoas que têm necessidade de inclusão, elas têm um medo. Que medo é esse? É o medo de ser ignorado. Esse medo de ser ignorado está relacionado à sua autoestima. Se a sua autoestima estiver baixa, você se torna uma pessoa subsocial, uma pessoa que não se relaciona com ninguém. Se a sua autoestima estiver exagerada, muito elevada, você vai para o outro extremo. Uma pessoa super social, uma pessoa que quer chamar a atenção de qualquer forma. Ele quer ser a última bolacha do pacote. Ele quer chegar, cheguei e arrasei. Estou preparado para arrasar. Esses dois tipos, o oito, o subsocial que não se relaciona e o super social que é exagerado e acaba despertando antipatia nas pessoas, são determinados pela autoestima. A autoestima da pessoa tem algum problema. Geralmente ela é baixa. E o medo de ser ignorado é tão grande que um não convive com ninguém. O outro força a barra, não é? Força a barra de todo jeito. O ideal é você ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa social. Você se sente bem, tanto sendo o centro das atenções, como se sente bem não participando do grupo em determinado momento. Você faz parte de uma equipe de trabalho em uma empresa, por exemplo. E aí você percebe que há alguns momentos em que um grupo de amigos mais íntimos vai para um shopping, vai para um restaurante e você não foi convidado. Mas você não se sente mal, porque você sabe que em outros momentos vai participar desse grupo. Só naquele momento que não participou. Esse é o ser social. Um ser, uma pessoa humana que não tem problemas de autoestima. É muito raro encontrarmos pessoas assim, certo? Mas é possível. Outra necessidade é a necessidade de controle. As pessoas que têm necessidade de controle, elas se interessam por procedimentos que levam a decisões, distribuição de poder e direcionamento das atividades. A pessoa que tem essa necessidade de controle, ela gera na gente um medo. É o medo de ser incompetente. Mais uma vez, é a minha autoestima que vai determinar o meu comportamento. Se eu, por medo de ser incompetente, eu não faço nada, eu me torno um hábito de crata. Eu abro mão do poder. Mas se por medo de ser incompetente e com a minha autoestima em baixa, eu me torno um autocrata. Uma pessoa que controla o poder. Uma pessoa que não abre mão do poder. A pessoa tem tanto medo de ser chamada incompetente, que ela centraliza tudo em torno dela. E não dá espaço para mais ninguém agir. Eu faço tudo, eu penso em tudo, eu gerencio tudo. Ela fica controlando esse poder, porque ela tem medo que no fundo lhe chamem de incompetente. O ideal é nem 8 nem 80, que você seja um democrata. Com a sua autoestima, na medida certa, você é um democrata. Você é capaz de compartilhar o poder. Você sabe que em alguns momentos vai ter que tomar decisão, mas que em outros momentos, pessoas em quem você confia vão tomar as decisões. Você não tem necessidade de controlar, exageradamente. Você vai soltando, certo? Concedendo a algumas pessoas graus de autonomia. Unidade escolar! Mariano José Roberto de Canavieira. Todo mundo conectado na aula. Aquele abraço carinhoso. Turma, terceira necessidade. Afeto. A necessidade de afeto é bem parecida com a inclusão. Só que no afeto entra uma questão chamada amor. Todo mundo tem necessidade de ser amado. Quem diz que não tem, está dizendo pelo menos uma meia verdade. Todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer se sentir acolhido por alguém, não é? Essa expressão, essa necessidade, é a busca de integração emocional, formando vínculos afetivos. Mais uma vez, o teu comportamento com relação à necessidade de afeto vai ser definido pela tua autoestima. Se a tua autoestima estiver baixa, oito, como eu costumo falar, você se torna uma pessoa subpessoal. O que é isso? Você tem tanto medo de ser rejeitado. Tanto medo de ser rejeitado que você se fecha em si. Você não quer contato com ninguém. Você não baixa a guarda para ninguém. Você não expressa seu sentimento, o seu amor para ninguém. Porque você tem medo que a pessoa rejeite você. É como naquele filme De Volta para o Futuro, no pai do Martin McFly. Quando o Martin McFly fala para o pai dele, vai lá, conversa com aquela moça, diz o que você sente. Aí ele começa a falar, mas eu não sei se eu vou me sair bem. Eu não sei se ela vai gostar de mim. E se ela disser que eu sou feio. E se ela disser que não quer sair comigo. Eu não sei se vou aguentar esse tipo de rejeição. Então ele se fecha. Precisou do Martin McFly empurrá-lo para ele sair do lugar. Mas você também pode exagerar. O super pessoal. Super pessoal, gente. Ele está relacionado às relações abusivas, tóxicas, dependentes e unilaterais. Eu tenho tanto medo de ser rejeitado que eu acorrento a pessoa amada. Eu não dou liberdade para ela. Eu não dou espaço para aquela pessoa. Certo? Aquela pessoa tem que estar à minha disposição. Eu exagero no amor. Nós precisamos ser pessoas pessoais, né? Do nível pessoal. Eu me sinto bem com alguém. E também me sinto bem no momento em que eu estou sozinho. A busca pelo amor, pelo afeto continua. Um dia eu encontrarei uma pessoa que me complete. Mas no momento eu me sinto bem estando sozinho. Não me causa nenhuma, como você já ouviu, nenhuma neura, não é? Tá bom? Essas são nossas necessidades. E elas vão influenciar os nossos tipos de relação. Inclusive as relações de amizade. Mas gente linda, olha só. Keilane Santos. Bom dia, querida. Abraço carinhoso. Meu amigo, Vanilson Medeiros de Canavieira. Aquele abraço carinhoso. Agora vamos para os tipos de relação interpessoal. E aí eu coloquei na foto uma amizade que eu acho muito bonita, não é? Amizade que houve entre o John Lennon e o Paul McCartney. Uma amizade que durou cerca de 30... Aliás, durou 25 anos mais ou menos até o dia em que o John Lennon foi assassinado em Nova York. Se conheceram, certo? Partilharam a vida. Ambos tinham uma história de vida parecida. Perderam a mãe muito cedo. Tinham habilidades musicais. Ambos formaram uma banda. Brigaram muito. Se gostaram muito. O Paul teve ciúme quando o John Lennon começou a namorar a Yoko Ono. E assim por diante, não é? Foi uma amizade linda. Se viram, se reencontraram várias vezes até que John Lennon deixou esse plano terrestre mais cedo. Mas foi uma amizade linda. Uma amizade que serve como exemplo, tá bom? Turma, tipos de relações interpessoais. Olha só. Acompanha comigo. Nós temos as relações pessoais. Guarda aí. Relações pessoais. Guarda o conceito. Aqui estamos falando de tipos, tá bem? Temos as relações virtuais. A relação pelas redes sociais, pelo mundo virtual. E temos as relações profissionais. Aquelas que vocês buscam, certo? Estabelecer. Vão buscar estabelecer. Quando com o projeto de vida pronto, estiverem no mercado de trabalho. Bom. Perdão. A relação pessoal será o nosso primeiro objeto de conhecimento hoje. Tá bom? Pessoal lembra o quê? Lembra pessoas. Essa relação pessoal é aquela relação que a gente estabelece com as pessoas mais próximas do nosso convívio. Nós convivemos com muitas pessoas todos os dias. Convivemos com muitas pessoas, ó. Diferentes. Mas vamos supor que essa daqui, ela tem uma relação pessoal. Uma relação mais próxima com alguns. Geralmente, essas pessoas mais próximas, elas são os nossos familiares. Aí se torna uma relação interpessoal familiar. Os nossos amigos, que é o objeto da nossa aula de hoje. Relação interpessoal de amizades. E também nossos parceiros ou parceiras amorosas. Certo? Relação pessoal amorosa. Tá bom? Então, turma, olha só. O relacionamento interpessoal, pessoal, ele é a base, é o fundamento, é a alicerce para muitas características comportamentais que nós apresentamos no decorrer da vida. Você age muito parecido com os teus familiares. Você nem percebe, mas você, em alguns momentos, você atua num padrão. Você age como sua mãe agiria num conflito, por exemplo. Age como sua mãe agiria numa situação em que precisasse falar em público. Você age muito parecido com seus amigos em determinadas situações, amigos mais próximos. E você, quando você se casa, você acaba também, certo? O seu vínculo, se for um vínculo forte com o seu parceiro, você adota muitas características do seu parceiro. E seu parceiro adota muitas características suas. É por isso que o casamento é uma virada na vida da pessoa. Fala agora de casamento, não é? É uma virada na vida da pessoa. Por quê? Porque ela vai, mediante convívio com outra pessoa, ela vai se reconstruir. A pessoa se reconstrói. Você nunca sai a mesma pessoa de uma relação amorosa. Você sempre vai se transformando. Porque você vai se adaptando a outra pessoa e a outra pessoa se adaptando a você, tá bom? Ebert, bom dia, também de Canaveiras. Ebert Medeiros, aquele abraço. É por isso, gente, que nós temos que tomar muito cuidado. Porque as nossas relações profissionais e as nossas relações virtuais, elas são afetadas pelo modo como a gente se relaciona com nossos familiares, amigos e parceiros. E você tem que tomar muito cuidado com isso. De repente, você, na sua família, você tem um problema de autoridade com o seu pai. O seu pai é uma pessoa autoritária e você não gosta dele. E você gera em você, inconscientemente, um sentimento de rejeição à autoridade. Abraço para o meu amigo Diogo, também de Canaveira. Ah, aquele abraço, meu querido. Você começa a trabalhar. Numa empresa X. E você começa a ter raiva do seu patrão. Você começa a ter, né, um sentimento de rejeição pelo seu patrão. Por quê? Porque o seu patrão, ele é, né, uma figura de autoridade. E como você não resolveu o problema de autoridade com o seu pai, você transfere todos os seus sentimentos negativos para o seu patrão, para o seu diretor, para o seu gerente. Esse é um risco grave. Aí, se o gerente falar de um modo mais forte um dia, Ei, eu te perguntei, cadê aquele relatório? Aí, o tom de voz dele chega próximo ao tom do seu pai quando você está brigando. Aí, você reage. Eu já falei que eu vou entregar tal dia. Você reage como reagia com o seu pai. É um risco que nós corremos se a gente transportar as relações interpessoais para o mundo profissional. Na sua família, as relações são de um jeito. No seu trabalho, as relações serão de outra forma. Ah, eu aprendi com minha mãe que eu não levo desaforo para casa. No trabalho, só o que a gente leva é desaforo para casa. Só o que a gente engole é sapo. Então, você tem que se adaptar ao ambiente profissional. Senão, você vai sofrer. Você vai discutir com um colega de trabalho que lhe pediu agilidade no serviço? Você vai discutir com um patrão que disse que você chegou atrasado, mas você, desde o tempo de escola, é acostumado a dar aula às sete horas e chegar às sete e dez? Mas, você vai sofrer. Cuidado com esse transporte de sentimentos de um estado para o outro. Relações profissionais são diferentes. Ah, na minha família, eu não falo com a minha prima porque ela é uma chata. Ela é um inconveniente, eu não gosto de gente assim. Aí, você vai na empresa e você não vai falar com o seu colega de trabalho do lado porque ele é chato e inconveniente. Você vai perder seu emprego porque ele não está nem aí para você. Ele está fazendo o trabalho dele. Ah, eu não vou falar com ele, não vou pedir o relatório. Aí, o patrão, cadê o relatório? Ah, eu não fiz porque eu não converso com o fulano. Pois, tá bom, então você não serve para trabalhar aqui. Meu patrão, quando ele demitia alguém, ele falava assim, desocupe seu armário. Desocupe seu armário e vá para casa. Entenderam, gente? As relações são diferentes em cada espaço, inclusive na escola. Certo? Saiba identificar como proceder em cada local, senão você vai sofrer. Estou falando aqui para jovens de 14, 15 anos, alguns 16. Aliás, 15, 16 anos. Se vocês não perceberem isso, vocês sofrerão muito no mercado de trabalho. Mas muito mesmo, tá certo? Aí você sonha em ser, por exemplo, médico e não sabe lidar com a pressão do dia a dia de um hospital. Ah, eu preciso dormir. E não, você tem um plantão a seguir, tá bom? Vamos lá. Relações familiares. Tá muito claro, né? Nem vou perder muito tempo aqui. Relações na família. É na família que a nossa história de vida começa. Nossos familiares são as pessoas primeiras com quem nós interagimos. É na família que a gente aprende as primeiras lições. São os nossos pais, irmãos e parentes próximos os principais exemplos de comportamento que nós temos no início da vida. E olha só aqui, eu vou até circular e dizer uma coisa para você, querido aluno, querida aluna. Seu pai, sua mãe, eles estão dando o melhor que eles podem. O melhor deles. Esse melhor pode não parecer suficiente, mas não se esqueça, seu pai, sua mãe, eles também foram jovens, adolescentes e crianças. Eles também têm os traumas deles. Eles também têm questões mal resolvidas. Se você acha que seu pai e sua mãe não entendem você, primeiro entenda seus pais. Aquela música do Renato Russo. Entenda que eles também possuem feridas causadas pelos pais deles. Seus pais estão dando o melhor que eles podem. De acordo com o que eles receberam. Então, na família, nós temos palavras, gestos e posicionamentos que deixam marcas eternas. Que tantas podem ser boas, como podem ser prejudiciais. A criança interior ferida. Já parou para pensar que seu pai e sua mãe têm feridas? Uma criança interior ferida dentro deles, de rejeição, de traumas também. Então, compreenda seus pais também. Compreenda. Mais uma vez, cito a música do Renato Russo. Você me disse que seus pais não entendem. Mas você não entende seus pais. E quando você for pai e for mãe, você que está me assistindo, aí você vai perceber, certo? Que os seus traumas, a sua criança interior ferida, vai barrar ou vai fazer com que você haja, muitas vezes, de modo que você não entende. Muito cuidado. E outro cuidado, certo, a ser tomado nesse relacionamento familiar, é que quando eu falo família, eu não estou falando apenas da família tradicional. Pai, mãe, unidos pelo casamento, com filhos e filhas. Quando eu falo família, eu falo todos os modelos de família. Pai, pai e filhos é família, família homoparental. Mãe, mãe e filho é família, família monoparental. Não, necessariamente, não precisa ser uma família tradicional para você receber valores. Eu tenho amigos que são casados, homens. E os filhos estão sendo muito bem educados. Também tenho amigas que são casadas entre elas. E os filhos e filhas, muito bem educados. Melhor do que muita família tradicional cristã patriarcal. Tá bom? Também, ó. Vamos, vamos, é, vamos, é, vamos usar o termo técnico. Que eu estou vendo aqui na imprensa, estão usando o termo mãe solo e mãe solo. E pai solo. Na verdade, é família monoparental. A família em que um dos, né, um dos cônjuges cria sozinho os filhos, tá bom? Essa relação interpessoal familiar. Seguindo adiante, relacionamento amoroso. Turma, uma coisa que eu quero deixar bem claro para você, querido e querida que me assiste agora, é que o relacionamento amoroso, ele é diferente do relacionamento familiar. No relacionamento familiar, você não escolheu fazer parte de uma família. Não escolheu. Você nasceu e já nasceu naquela família. O relacionamento amoroso, ele é uma escolha. E não é uma escolha feita apenas por uma pessoa. É uma escolha que é feita por duas pessoas que se amam. Se eu decidir escolher uma pessoa para depositar o meu amor, digamos assim, e essa pessoa não corresponder, não tem relacionamento amoroso. Não pode ser a escolha de uma pessoa, é de duas. Como é que eu sei que a escolha, né, essa escolha, esse relacionamento amoroso, é de fato realizado por duas pessoas que compartilham o amor. Olha essa fotografia, ó. Olha aqui. O gesto de carinho e de intimidade, ó. A direção de um para o outro. O sorriso. Nesse relacionamento, pelo menos na fotografia, nós vemos o amor e a escolha entre dois. Um gosta do outro. O amor, gente, ele possui três dimensões principais. Primeiro, é intimidade. O que é intimidade? Conexão e vínculo e proximidade, ó. Intimidade é isso aqui, ó. Quando eu amo uma pessoa, eu deixo tocar e ser tocado. Isso é intimidade. Também tem outra dimensão. A dimensão da paixão. Há um romance. Há uma atração. Há um sentimento, não é uma atração sexual, inclusive. Algumas pessoas usem o termo química. Há uma química. A gente percebe que tem uma química, né? Entre eles. Paixão. Há uma paixão entre ambos. E o compromisso. Todo relacionamento amoroso tem um compromisso. Ou seja, a decisão de continuar. Essa é a parte mais difícil para algumas pessoas. Se alguém decide não continuar, não há mais relacionamento amoroso. Falta a dimensão do compromisso. Agora, se as partes decidem continuar, o relacionamento continua. Além disso, nesse relacionamento, o casal compartilha sonhos e planos. E inicia uma nova família. Sabe esse projeto de vida que você está organizando aqui no ensino médio? Você vai ter que refazê-lo todinho quando você casar com alguém. No matrimônio. Porque você vai ter que juntar o seu projeto de vida com o projeto de vida de outra pessoa. E juntos formar planos. Planos, certo? Um relacionamento do casal e de uma futura família. Temos também relacionamentos de amizade. Turma, o conceito de relacionamento de amizade é relacionamento entre pessoas que não são familiares, não são parentes ou parceiras sexuais. Isso é amizade. Eles não são familiares, não são parentes. parentes, tampouco são parceiros sexuais. Eles são amigos, tá bom? Everton Neto, abraço carinhoso, meu querido. Salve, salve da dona Neto, abraço carinhoso. Ah, ele está dizendo para a avó dele que eu estou assistindo a aula. Eu não estou enrolando. Tá bom, gente? Mas, em muitos casos, para muitas pessoas, o esposo e os familiares são seus melhores amigos. No meu caso, meu melhor amigo e melhor amiga é a minha esposa. Eu não tenho com mais ninguém o nível de intimidade, de partilho de vida que eu tenho com ela, tá bom? Segundo a pesquisadora Beverly Fair, amizade é um relacionamento pessoal e voluntário, que propicia intimidade e ajuda, no qual, olha só, é também uma escolha. Amizade é uma escolha também. Por quê? Porque as duas partes gostam uma da outra e buscam a companhia uma da outra. Quando você tem um amigo, você gosta dele. Você quer estar próximo dele. E ele também. Se você gosta de estar na companhia de uma pessoa, busca a companhia de uma pessoa, gosta da pessoa, mas a pessoa não faz o mesmo por você, não é uma relação de amizade. É uma relação de dependência, que veremos daqui a pouco. A amizade é como aquela estrada de mão dupla, que vai e que volta. O amor, a amizade que você envia, ela deve voltar na mesma intensidade. Da mesma forma, por exemplo, vocês que estão em sala de aula. Aí, aquele fulano, lá do fundo da sala, nunca fala com você. No dia da prova, ele chega perto de você. Ei, eu vou sentar atrás de você, viu amigão? Aí tu me passa as questões. Ele não é seu amigo. Se ele só procura você, quando precisa de algo, não é seu amigo. Passar cola nem para amigo, quanto menos para uma pessoa que não lhe dá nenhuma atenção. Se você está buscando atenção, se você está com aquela necessidade de ser incluído, e para isso você vai atender o pedido dessa pessoa, saiba que você está perdendo seu tempo. No dia seguinte à prova, você, novamente, é um Zé Ninguém para ele. Tá bom? Então, muito cuidado. A amizade é uma escolha. As duas partes se gostam. As duas partes fazem programas juntos, vão jogar futebol, vão ao cinema, vão à praça, enfim, vão ao shopping. Gostam da companhia. Se você não sente isso de outra pessoa, certo? Reflita-se realmente o que há entre vocês é uma relação de amizade. E, por fim, olha só, vamos entrar para dois tipos de relação, onde a amizade se faz presente. Na relação virtual, por exemplo. Na relação virtual, nós temos relações de amizade. Pessoas que se relacionam, por exemplo, em grupos por interesse, sentimento de pertença. Mas, antes, vamos ao conceito. Olha só. Turma, relação virtual. Relações que ocorrem no mundo digital. Por meio do quê? Mensagens em redes sociais, comentários em publicações na internet. Por exemplo, você abriu um site de notícia. Aí, lá tem uma notícia sobre a inflação no Brasil. Aí, lá embaixo, tem assim, comente aqui sua notícia. Aí, você comenta sua opinião sobre a notícia. Mais tarde, você vai olhar de novo o site. Alguém respondeu a sua colocação. Vocês estabelecem um diálogo, certo? Sobre o assunto. Esse é um relacionamento virtual. Redes sociais. WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, certo? Instagram. São relações virtuais. Nelas, você estabelece muitos vínculos. Mais vínculos do que você estabeleceria na sua vida física, na sua vida real. Mas, certo? Tem seus benefícios e seus riscos. Olha só. Benefícios. Apesar da ausência de contato físico, os laços que se formam no mundo virtual, eles podem se tornar tão profundos quanto os que estabelecemos na vida real. O meu filho é um exemplo. Meu filho joga jogos de videogame online, certo? Ele já tem as pessoas com que ele joga determinado jogo, o horário em que elas ingressam, e meu filho se diverte muito conversando com elas. Inclusive, meu filho conversa com pessoas de outros países que falam língua espanhola, língua inglesa. Não que ele fale bem espanhol e inglês, mas ele vai conseguindo exercitar os seus idiomas, né? O seu modo de expressar-se nessas línguas, com essas pessoas de outros países. Mas há um risco, ou há uma fraqueza, digamos assim. Apesar do vínculo se tornar intenso, as pessoas só se agrupam por interesse. Quando o interesse acabar, acaba o relacionamento. Ah, vamos formar um grupo no WhatsApp, certo? Das pessoas que trabalharam no Rock in Rio 2011. Vamos montar esse grupo. Aí começou o primeiro dia, mil mensagens. Lembra daquele dia que fulano, não sei o quê. Lembra daquele dia? Olha uma foto minha aqui, limpando o chão. Aí no primeiro dia, mil mensagens. Vídeos, e todo mundo sorriu. Aí no segundo dia, 600 mensagens. Aí no terceiro vai caindo. Uma semana depois, ninguém mais coloca nada. Aí o grupo praticamente acaba, as pessoas começam a sair. Por quê? Porque perdeu o interesse. Já mataram a saudade, compartilharam histórias, vídeos. Não há mais interesse, sai do grupo. Então, há essa fraqueza na relação virtual. Ela é profunda, mas ela é muito breve, digamos assim. Você geralmente só consegue manter os contatos mais próximos de amizade no mundo virtual com aquelas pessoas que são próximas de você no mundo real. É interessante. Você menos percebe, aí você pela rede social, você conversa mais com aqueles seus amigos de sempre. Vamos lá. Relações profissionais, já falei para vocês, tá bom? Então, ambiente de trabalho, nem sempre, nem sempre, certo? As relações no ambiente de trabalho serão relações com as quais nós nos acostumamos a ter. Com a família, com parentes, com amigos, nem sempre, não é? Há diferenças que eu já falei agora há pouco. No trabalho, as relações são de outra forma. E vão exigir de você postura profissional. Postura profissional. Por exemplo, lidar com pressão. Lidar com a pressão do trabalho. Você vai ser exigido nessa questão, tá bom? Vamos seguir adiante, seguir adiante. Vertentes e formas. Olha aqui o que ainda nos espera. Relações unilaterais, relações saudáveis, abusivas e de dependência. Vem lá, vamos comigo. Olha só, turma. Vertentes. As relações interpessoais, e aqui eu vou colocar a questão da amizade. Repare, preste atenção, se a tua amizade, ela é uma relação unilateral ou uma relação bilateral. Quando é que a relação é unilateral? Quando apenas uma parte sai ganhando. Somente um dos dois amigos vence as discussões, critica. Ele ignora o ponto de vista alheio. Sugestões dele são ordens. Vamos pra ali, ponto final. O diálogo é um monólogo. É uma relação unilateral. Uma relação em que só uma pessoa sai ganhando. Pode ser no casamento, no namoro, na relação amorosa, de amizade, mesmo de trabalho, entre colegas de trabalho, entre o gestor e o colaborador. Relação unilateral, ela gera relações abusivas, tóxicas e dependentes. O ideal é que as relações sejam, olha só, bilaterais. O que é bilateral? O nome já diz bi, né? Bicampeão, dois. Ou seja, tanto um como o outro são iguais. Em vez de uma pessoa falar mais que a outra, há uma troca de informações entre as duas. As duas pessoas experimentam bons momentos. Nessa relação, é possível haver diálogo. Ambas as partes sabem que é importante escutar o que o outro tem a dizer. Qual é o ideal de relação dos seres humanos, entre os seres humanos? Relação bilateral. Qual é o casamento ideal? Um casamento em que haja uma relação bilateral. Amizade ideal, amizade em que haja relações bilaterais, em que as duas partes vencem, as duas partes têm voz. Numa relação de trabalho, ambiente de trabalho, qual é o ideal? Relações profissionais também bilaterais, em que as duas partes são respeitadas, têm a sua dignidade preservada. Mas, além dessas vertentes, nós temos também a forma. Olha aqui que interessante, ó. Uma relação bilateral amorosa. Estamos grávidos. Ele também diz que está grávido. Por quê? Porque os dois vão partilhar esse momento. Os dois vão partilhar as alegrias, as dores, o prazer, a dificuldade. Aí ele fala assim, você também está grávido? Claro que no sentido biológico, mas no sentido de afeto. Ele, como pai, sente também essa criança, certo? Como um ser que faz parte do amor entre esse casal. É uma relação bilateral. Ela não diz, o filho é meu. É só meu, só a mãe eu gerei. Ele não diz, se não fosse eu, você não tinha engravidado. Não, os dois dizem, nós estamos grávidos. Esse filho é fruto do amor nessa relação. Formas de relação. Esse conceito de formas é bem parecido com o conceito de vertentes. Tá bom? Só que nas formas nós vamos ter relações saudáveis, relações abusivas e relações de dependência. Vamos ver aqui cada uma. Turma, a relação saudável é basicamente a relação bilateral. Uma relação saudável é uma relação no qual as duas partes têm voz e têm vez. Olha aqui esse quadrinho. No primeiro quadrinho, o marido derrubou o vaso da esposa e ela, olha só, controlando-se para dizer o que está sentindo. Ela diz, não, tá tudo bem. Não está tudo bem. E se ela não consegue exprimir o que está sentindo, é uma relação unilateral. Não há espaço para ela expressar seu sentimento. De alguma forma, ele está barrando uma dimensão, a dimensão afetiva da esposa. De alguma forma. O ideal é que ela tenha voz. Claro que ela não vai partir para uma agressão verbal, um xingamento. Mas ela vai dizer o que sente. Olha, tenha mais cuidado. Isso me incomoda muito. Com delicadeza, com educação, disse, olha, você errou. Eu gostava desse vaso. E ele vai admitir. Desculpa. É uma relação saudável. Uma relação bilateral. Nela, nós temos respeito, carinho, atenção, cumplicidade, confiança e autonomia. O relacionamento é saudável quando gera um bem-estar para ambas as partes. O relacionamento é saudável quando os dois se sentem amados e conseguem amar, tá bom? Francisca Neto é a avó do Everton. Família que é a avó que cuida do neto. Muito bem. Bom, é uma família, né? Uma família extensa. Uma família nuclear, tá bom? Francisca Neto. Abraço carinhoso, minha querida. Ali agora, porque eu não queria perder o raciocínio da aula. Tá certo? Você é uma família nuclear. Uma família em que a pessoa é acolhida, tá bom? Muito bom. Everton Cândido. Abraço carinhoso. Dona Neta. Muito legal você participar da aula, querida. Abraço carinhoso, tá bom? Nesse relacionamento, que não é necessariamente perfeito, podem haver arestas, desavenças. Por que não? Então, pode haver desentendimento, mas tudo deve agir em torno da confiança. É diferente da relação abusiva. Você já teve uma relação de amizade abusiva? Numa relação amorosa abusiva? Essas relações, elas são tóxicas, autoritárias. Uma pessoa não tem direito nenhum. Suas ações são limitadas. Há uma prisão emocional. O abusador mora na mente da vítima. Podem haver abusos de ordem psicológica, financeira e sexual. A culpa é minha. Eu vou tentar melhorar pra você me amar. Essa pessoa está numa relação abusiva. E aqui também é um exemplo de relação dependente. Turma. Não. Jamais se permita viver um relacionamento abusivo. Quando uma pessoa passa muito tempo no relacionamento abusivo, ela vai desenvolver coisas ruins. Ela desenvolve traumas. Depressão. Ansiedade. Problemas de autoestima e de saúde. Todo relacionamento abusivo não pode ser mantido. Não pode. Terminar é a única saída. É melhor pra você. Canaveira, abraço carinhoso. Se você sente que está numa relação abusiva, saia dessa relação. Ela não faz bem pra você e nunca fará. Há alguns sinais que podem indicar que a pessoa está dentro de um relacionamento abusivo. Mas antes, ó. Esse aqui é o ciclo do relacionamento abusivo, ó. Eu te amo. Sempre começa com eu te amo, ó. Depois tem as brigas, ó. Até aqui, briga, desavença pode acontecer. Mas aí começam as agressões. Quando começam as agressões, essa pessoa aqui, ó. Ela está enjaulada. Sabe por quê? Porque depois da agressão ele fala de novo, eu te amo. Eu vou mudar. Aí a pessoa, ah, ele vai mudar. Dessa vez ele vai mudar. Não vai. Sempre vai voltar ao mesmo ciclo. Por isso que tem que sair. Há alguns sinais. Se você está perdendo a sua autonomia. Você não pode olhar o seu celular com tranquilidade que a outra pessoa vai lá e olha. Quer saber com quem você falou. A foto que você curtiu. Por quê? Ciúme excessivo. A pessoa faz chantagem com você. Manipulação. Ela faz um jogo psicológico. Certo? Ora eu te amo, ora eu te odeio. Ela te persegue. Ela investiga o que você está fazendo. Quando teoricamente não está demonstrando amor. São sinais. Se você tem algum desses sinais no seu relacionamento de amizade. Ou de namoro. Saia. Saia enquanto é tempo. Eu não estou falando nem converse. Nem partilhe. Saia. Saia enquanto é tempo. Essa pessoa. Ela foi educada, treinada para ser uma pessoa abusiva. Ela já traz isso da sua família. É um trauma da sua família. Ele viu o pai dele fazer, a mãe dele fazer e vai repetir o mesmo com você. Cuidado. Cuidado mesmo. Relações de dependência. Turma. Qual é a diferença da dependência para a relação abusiva? Na relação abusiva. Na relação abusiva. Uma pessoa. Perdão. Na relação abusiva. Uma pessoa manda. E a outra obedece. É uma relação abusiva. A relação de dependência. Uma pessoa. A vítima. É a protagonista. O que quer dizer? É ela que vai atrás. Sempre que você vai atrás do outro, é uma relação de dependência. Olha o que ela diz. Dediquei a você os melhores anos da minha vida. Abandonei a universidade. E você nunca me valoriza. Dependência. Tornou a sua vida dependente do outro. A dependência emocional é o apego acessivo a outra pessoa. O que causa essa dependência? Ser amado, reconhecido e valorizado. Excesso de insegurança. Você é inseguro. E precisa de alguém em que se apoie. Falta de afeto ou valorização na infância. Seus pais não lhe amaram. E você então, com medo de ser rejeitado e não ser amado. Você se doa demais. Se joga demais numa relação. E você faz tudo o que o outro quer. Para manter essa relação. Isso é uma dependência. E tem pessoas que acham que a dependência emocional é uma forma de amor. Eu me dedico a você. Você é o meu Deus. E é assim que eu te amo. Cuidado. Sempre que um elemento depende do outro. Essa relação não é saudável. Na relação abusiva. Um dos elementos. Oprime o outro. Nessa daqui. A própria pessoa se oprime. Sabe aquele chicote na relação abusiva. Uma pessoa. joga na outra. Na relação de dependência. É a própria vítima que pega o chicote. Chicoteia ela mesma. Uma pessoa oprime na relação abusiva. Oprime a outra. Na relação de dependência. A própria pessoa se oprime. Ela pega o chicote da mão do abusador e bate nela. Ah, eu sei. Eu vou melhorar. Eu tenho que melhorar. Eu melhorarei. Esse é o problema da relação de dependência. Tá bom? Aqui temos mais algumas características. São comentários do slide anterior. Temos aqui essa atividade que ficará para casa. Tá bom? E vamos agora para essa pergunta aqui. As interações que acontecem no mundo digital. Elas são denominadas o quê? Elas são relações abusivas? Relações profissionais? Relações pessoais? Ou relações virtuais? Responde aí no chat. Relações que ocorrem no mundo digital? Relações que ocorrem, por exemplo, no smartphone, no computador, no notebook. Que tipo de relações são essas? Abusivas, profissionais, pessoais ou virtuais? Dole uma. Dole duas. Dole três. Exatamente. Relações virtuais. O mundo virtual. Para você que acertou. Para você que acertou. Eu não posso dar outra nota. Muito bem. Lavínia Alves. Muito bem. Calma, Vesconcelos. Para vocês, eu só posso dar uma nota. E é aquele dez. Com. 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 Louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Turma, essa questão aqui fica para casa, tá bom? Essa é a nossa revisão. Hoje, nós aprendemos que relação interpessoal é aquela que se realiza entre duas ou mais pessoas. Conversamos hoje também sobre as necessidades interpessoais do ser humano, que são três. Necessidade de inclusão, controle e afeto, e que é a tua autoestima que vai definir como você vai se comportar diante de suas necessidades interpessoais. Falamos sobre tipos de relação interpessoal, que são pessoal, profissional e virtual, vertentes das relações interpessoais, que são relações unilaterais e bilaterais, e conversamos também sobre as formas de relação interpessoal, que são relações saudáveis, abusivas e dependentes. Devemos buscar relações bilaterais e saudáveis em nossa vida. Próxima aula, amizade e projeto de vida, como eu me relaciono com os outros. Agora vamos pensar de modo pessoal, como eu me relaciono. E espero que tenham apreciado essa aula, alunos lindos, maravilhosos, queridos e queridas, até a semana que vem. Um abraço carinhoso, salve, salve e tchau!